Para o Léo e a Bia, ter um apê com piscina era só um sonho. Mas agora que a MRV lançou o Residencial La Plata, eles já combinaram. Esse sonho vai virar felicidade, com o conforto de um dois dormitórios com elevador e um lazer mais que completo. Para você fazer o seu churrasco com gosto, comemorar suas conquistas com a família, se divertir muito com as crianças, saborear uma fruta docinha no pé, passar pelas vizinhanças ou pegar a estrada. Afinal, na região que mais cresce, em Cambé, você vai ter acesso fácil à Londrina e mais fácil ainda ao seu sonho. O programa do governo te ajuda. E aí, vamos conversar agora?